Tiago Feltri já está fechado com o Vasco. Basta apenas resolver alguns detalhes para que o jogador seja liberado. Ontem à tarde, o lateral e seu empresário estiveram no CT do Dragão para resolver a situação. O jogador está no clube e nós estamos discutindo. Esperamos que isso possa ser finalizado hoje para que a gente possa preocupar com outras situações, mesmo porque o jogador não vai permanecer, porque ele já tem uma proposta de um clube que é uma proposta maior. Então a gente vai definir isso hoje para que ele possa ter tranquilidade e nós também termos a nossa para fazer o nosso melhor aqui, buscar o jogador para a posição. Mas nada foi resolvido até o momento. Hoje à tarde, Tiago Feltri tem uma nova reunião com a diretoria atleticana. O lateral está disposto a abrir mão de algumas coisas para ser logo liberado. É, falta um mês e meio ainda, né? E no tempo que eu ficar aqui, se eu não vou permanecer, né? Aí eu abriria mão desse um mês e meio. Tiago Feltri deve chegar ao Vasco com a titularidade praticamente certa. Já vai ter uma vantagem, porque não tem um lateral esquerdo. O Jumar foi o tempo todo o campeonato brasileiro, quase que encaixado na função, mas ele não faz. Isso para você é bom, né? É, ele vinha jogando improvisado, né? Mas tem o Julinho lá também, né? Que é um bom lateral. E vou procurar trabalhar para buscar meu espaço. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?